Olá pessoal, tudo bom? Estamos hoje aqui na formatura CETEC Belo Jardim, primeira turma formada, é um grande orgulho para a gente, a gente como diretor, uma satisfação muito grande, nossa primeira turma de formandos da unidade CETEC Belo Jardim. Estamos muito felizes de hoje, vamos acompanhar o evento e participar desse evento lindo que está ocorrendo agora. Valeu pessoal! CETEC Belo Jardim Parabéns pessoal!